Ah, aí você está! Mr. Seymour e Lady Yuna. Eu não poderia ser mais feliz, mesmo se fosse minha própria casada. Agora as vítimas de sinas terão algo para ser alegre. Sim, eu acho que é. Você não está feliz? Não, é complicado. Diga, um... Você sabe onde Yuna está? Eu acredito que ela chegou ao Closter of Trials com o Maestro Seymour. Lord Jisca! Uma espéria na cidade de Lady Yuna. O que eu vou te dizer é a verdade. O que eu vou te dizer é a verdade. O que eu vou te dizer é a verdade. O que eu vou te dizer é a verdade. O que eu vou te dizer é a verdade. O que eu vou te dizer é a verdade. O que eu vou te dizer é a verdade. O que eu vou te dizer é a verdade. O que eu vou te dizer é a verdade. O que eu vou te dizer é a verdade. O que eu vou te dizer é a verdade. Você viu, não? Seymour é uma boa notícia. Mas ele é um maestro. O que eu vou te dizer é. Vá aqui se quiser. Vamos lá, Mwaka. Vamos ao menos ouvir ele. Isso não pode acontecer. O que é isso? Kimara. Certo. Nós vamos proteger a Yuna. De qualquer pessoa. Mesmo um maestro. Isso não pode acontecer. Se ele está realmente à falta, deve ser feito. Veja.